O Rodolfo, você merece um café hoje especial, porque você fez uma reportagem maravilhosa com a Locke, viu Rodolfo? Obrigado pelo Café Brasal, quero aproveitar e mandar um café também pra minha tia Fátima, que assiste todo dia o Primeiro Impacto e às sextas-feiras pra me assistir. Tem o Tonhão também, que trabalha em Peró, mora em Sorocaba, ele também é nosso telespectador. Tonhão, café pra você. Alô, minha tia Fátima, minha tia Fátima Café. E toda a população de Peró também, que eu fui no rodeio lá semana passada pra gravar com a Maia Maraíza, muita gente me abordou, falou que me assiste, que assiste o Primeiro Impacto, então um abraço pra todo mundo de Peró também, de toda a região. Todo mundo. Podemos chamar então a entrevista com o Alok? Vamos ver a nossa entrevista? Bora. Alok. Vai. Um, dois, um, dois, três. Sextou e hoje a gente tem um convidado mais que especial aqui no Primeiro Impacto Regional, Barazal, eu tô do lado, de Alok. Alok teve uma experiência maravilhosa em Sorocaba na semana passada, você trouxe a Alok Infinity Experience pra cá. Poucas cidades do Brasil receberam essa turnê, quero que você fale um pouco dessa mega estrutura. Muito prazer. Cara, então, o que acontece é que esse é um show que eu faço no Internacional e tenho feito agora no Brasil. E por que eu escolhi alguns lugares a dedos é porque não é todo lugar que comporta essa estrutura. É um show que ele é 100% imersivo no sentido de que eu tenho 100% controle do show. Muitos eventos que eu tô fazendo, eu tô dividindo às vezes o palco com uma banda, ou às vezes o outro formato do evento que já tá pronto ali, então eu não consigo trazer toda a minha estrutura pra viabilizar essa experiência mais imersiva. E aqui, em Sorocaba, tem esse complexo que é a USMA, que funciona super bem. É um show que ele tem bastante investimento em tecnologia, são poucos lugares que a gente consegue realmente viabilizá-lo, mas lugares que a gente vai, a gente faz uma entrega assim que a gente realmente se dedica ao máximo. E a ativação que você fez na cidade algumas semanas atrás, de laser no maior prédio, no mais alto da cidade, chamou muita atenção, foi notícia em todos os veículos de comunicação. Por que você faz essa ativação? Pra atiçar o povo pra vir pro show. Eu vou te contar, lá foram oito, aqui tem 40 máquinas. Então, se lá já deu aquele barulho todo, com oito, aqui tem 40, né? Acontece que eu acho que isso acabou se virando uma assinatura minha a partir do momento da pandemia. Quando eu fui fazer uma live em casa, eu liguei os lasers na minha sacada. E aí, criou essa imagem meio icônica de um laser saindo de um prédio e tal, e deu super certo. Então, eu acho que todas as vezes que eu faço esse evento, a Locked Infinite Experience, eu levo pra fazer uma ativação pra falar, ó, tô chegando. Sabe aquele sinal do Batman? Tá vindo. Alguma coisa vai acontecer. Uma das surpresas que teve em Sorocaba foi a participação de um DJ, o Bionic, que você ajudou ele com uma prótese de perna. Por que convidar ele pra essa apresentação? Porque ele tem um sonho de ser DJ, ele já é DJ, na verdade, mas ele tem um sonho de prosperar melhor na carreira. Então, a partir do momento que eu tenho a oportunidade, como esse evento é todo meu, eu consigo colocar ele da melhor forma possível e dar uma posição de dignidade pra ele. É legal que ele colocou na prótese dele, ele colocou um laser. Você viu isso? É muito legal. Agora, pra finalizar, Locked, a gente tem visto muito artistas brasileiros despontando no cenário internacional. A gente viu a Anitta, a Luisa Sons agora, que tá desbravando aí outros territórios. Só que você, antes disso, já era considerado um grande nome da música eletrônica no mundo. Então, você já levava o nome do Brasil pra fora. Como que é receber esse título e como é ter grandes nomes da música internacional participando com você de algumas músicas? Eu acho que a música eletrônica tem uma linguagem universal, assim, né? No sentido de que ela tá em todos os lugares do mundo. E aí, eu acho que, então, essa barreira pra mim, ela acaba sendo mais fácil do que, né? Porque eu não tô contando em português, eu não sou inglês e tal. Então, tem essa questão. E, cara, assim, eu sinto que a história, a minha história hoje, ela é uma continuação da história dos meus pais, né? Então, eu toco há 20 anos, meus pais tocam há 30 anos. Então, é uma questão que eu vejo, assim, eu acompanhei todo o trabalho dos meus pais, abrindo trilhos pra eu poder passar. Eu vi outros jays fazendo o mesmo pra eu poder passar. Então, eu acho que eu tenho um grande privilégio de poder, de alguma forma, estar apresentando o Brasil fora com a minha música. A música, eu fui meio que, tipo assim, acompanhando o sucesso da música, entendeu? A música, ela estourou no mundo e as pessoas queriam me ouvir lá e eu fui indo. Então, eu acho que a música, ela não tem essa barreira, saca? Quando ela acontece, aí ela aconteceu de uma forma que, pra mim, eu sou muito grato, assim, saca? E, obviamente, tem prazer no mundo inteiro, né? Então, sempre que eu tô lá, os brasileiros estão juntos comigo. Eu acho que eles se sentem, sim, realmente representados e eu sinto mesmo. Porque, quando eu tô no palco lá fora, eu não tô sozinho. Eu tô com todo mundo, sacou? Cachorrinho, o robô tá bem? Tá bem. É a experiência? É muito legal, muito legal. Gente, esse foi o Alok aqui no Cestão pra vocês. Até mais! O show do Alok é sensacional, barazão. E aquele drone passando embaixo da mesa lá, eu vou falar uma coisa pra você, eu ia bater na cabeça do Alok, o meu drone, se eu tivesse pilotando. E até o assinante do drone. Mas é incrível, quem tiver a oportunidade de ir num show dele, é simplesmente sensacional a energia que ele traz, você fica totalmente em êxtase. E, na segunda-feira, depois do show, o cara já tava em Los Angeles fazendo o pré-lançamento do novo álbum dele, que vai ser lançado dia 19 de abril, que é o Dia dos Povos Indígenas. Por que o álbum vai ser lançado esse dia? Porque o novo disco conta com a participação de 60 músicos indígenas. Que isso! E ele foi fazer esse pré-lançamento lá em Los Angeles, num evento do Grammy. Então, o cara, ó, tá voando. Nossa, mas cada imagem... E você viu, tudo que você colocou, essas imagens aí, é tudo daqui, né? Sim. Não é imagem de internet, não. A única imagem que não é daqui era do DJ Bionic. E do robô. E do robô que tá na casa dele, mas o resto tá tudo aqui na cidade. Mas que robôzinho sensacional! Acho que eu vou comprar um cachorro desse pra mim, porque aí ele não precisa ficar latindo, uau, uau, uau. E não faz xixi, né? É verdade, mas eu adoro cachorro, eu tenho dois. Eu também.